Fui lá na agência e o que eu tinha de dinheiro dava pra fazer uma semana de intercâmbio eu falei, eu vou fazer uma semana de intercâmbio fui lá, falei com o cara, fechei tudo praticamente, não paguei nada, mas foi assim fechei verbalmente falei, eu vou fazer, agora eu vou falar pra minha mãe agora eu vou falar, aí cheguei em casa e aí? Falei, mãe tava minha mãe e meu padrão, falei, ó vou pros Estados Unidos o que vai pros Estados Unidos, tá louco? como assim, cara, você vai pros Estados Unidos? eu falei, cara, eu vou, já fui lá na agência, já viu o dinheiro que eu tenho dá pra fazer isso, aí quando ela viu que era sério mesmo, aí meu padrão, na verdade, falou assim, calma aí então vamos parar aqui, vamos fazer um negócio melhor já que você vai mesmo, vamos fazer um negócio de um mês, três meses maior que dá pra você aprender inglês direito e tal você não manjava de inglês? Então, já manjava mas eu queria ir pra lá pra saber se eu conseguia mesmo falar, né eu faço inglês desde que eu tinha nove anos por aí, eu fiz inglês mais de dez anos, assim, então eu falei, cara, eu preciso ir, porque eu tenho que ter certeza que eu sei mesmo, eu acho que eu sei mas vamos ver se eu sei na prática, né aí foi isso, não deu outro, acabei indo fiz esse intercâmbio aí de trabalho aí voltei no começo do outro ano isso foi em 2019 fui em 2018, voltei em 2019 aí 2019 mesmo, no final do ano fui de novo, e aí fui morar lá aí fui ficar lá, aí morei lá até agora, no começo desse ano aqui em março, que eu voltei pra cá caraca, mas aí você percebeu que dava pra desenrolar melhor o inglês lá mesmo? você tá hoje, tá no nível top eu acho que, mesmo quando eu cheguei lá eu acho que eu já tava bem, assim mas nada como você morar lá e tem um, que também tem isso, né cara, muita gente mora lá eu conheço gente lá que mora lá tem 15 anos não sabe falar inglês mentira é, cara tem gente que chega lá mora numa comunidade que só tem brasileiro vai pra um condomínio só tem brasileiro no condomínio vai pro mercado brasileiro vai pra padaria brasileira mas tudo brasileiro só fala português é como se estivesse morando no Brasil mas aí também, por exemplo tem gente que nasce nasce aqui no Brasil e não sabe falar português ainda é verdade tem isso também, né tem isso mas é duro mas era isso, cara aí eu falo pra todo mundo que vai, né cara, você tem que ir pra algum lugar escondido vai pra um lugar escondido vai pro interior o interior do igual eu, fui pro interior de Maryland já é um estado Maryland é um estado você conhecia? nunca ouvi falar a maioria das pessoas não conhece porque já é um estado desconhecido e eu fui pro interior desse estado ainda era uma cidade de 2 mil habitantes nossa era praticamente um monte de fazenda e um resort lá que foi onde eu trabalhei e foi isso e aí eu tinha muito contato porque meu patrão era americano todo mundo era americano ao meu redor, assim menos os intercambistas, né mas a gente tinha que conversar muito com o patrão com os outros colegas de trabalho que também eram americanos então a gente acabava tendo muito contato com o inglês e aí ajuda muito, ajuda muito mesmo caraca mas aí você conseguiu desenrolar? consegui, consegui fui até promovido lá olha logo no primeiro intercâmbio eu já fui, né comecei como atendente lá eu trabalhava num resort de esqui e aí eu tinha que segurar a cadeira pras pessoas subirem de esqui subir o morro aí comecei assim, né tirando neve do chão e tal aí no mesmo intercâmbio eu já fui pra um acima que era o cara que tomava conta desse desculpa desse como é que eu posso dizer é lift, né que chama só que em português seria cara é uma cadeira que sobe, né aquela cadeira que sobe e leva o cara pra cima da montanha é aquilo lá eu tinha que tomar conta de uma e aí tinha os botões tinha todo o sistema atrás e tal aí eu tinha que tomar conta aí quando eu voltei no próximo ano eu voltei pro mesmo lugar então eu já voltei com o esse cara que é o operator que ele chama, né que é tipo o operador do negócio então eu já voltei melhor e as pessoas inclusive iam pra lá junto comigo, né porque foi um intercâmbio então as pessoas vinham junto comigo e elas estavam abaixo de mim isso foi meio ruim assim essa sensação porque as pessoas não achavam muito legal, né pô, caraca ele tá indo junto comigo e pô eu tô abaixo dele ele vai me mandar em mim isso vai ser meu chefe e tal mas ruim pra eles não pra você, né pra mim tudo bom, né mas o contato às vezes não era muito legal, né e dava pra tirar uma grana lá ou tipo era meio que era igual por exemplo todas as profissões alguma coisa nesse mercado era a mesma coisa ou não? então, cara dava pra tirar uma grana não é nada absurdo assim mas como eu falo pra todo mundo que lá a diferença é você consegue fazer muito com pouco entendeu? então aqui você vai no mercado hoje e você gasta pra fazer uma boa compra você gasta ali 300 reais, 400 reais por aí tranquilo lá não, cara você faz uma boa compra, excelente compra com muito menos do que isso entendeu? então você consegue viajar bastante aqui toda viagem é cara verdade eu fui no meu primeiro intercâmbio eu juntei um dinheirinho ali com 3 meses trabalhando fiquei um mês inteiro viajando fui Las Vegas Los Angeles Boston rodei os Estados Unidos inteiro praticamente só com aquele dinheiro ali mesmo caraca ainda trouxe pra cá ainda consegui juntar então essa que é a diferença lá o custo de vida é bem menor assim não é menor mas é que é comparado comparado com o que você ganha exatamente e é uma coisa de louco por exemplo o real ele é muito mais desvalorizado que o dólar e o nosso custo de vida acaba sendo maior do que lá fora é uma coisa de louco é muito louco não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum mas é o Brasil é é a coisa que a gente conhece e aí você você lá você já fazia aposta ou não? como é que era? então nesse resort que eu trabalhava não ainda estava muito focado no trabalho como eu ia continuar lá depois do trabalho aí depois que eu continuei que eu meio que fui morar em algum lugar em um apartamento que eu alugava com um amigo eu alugava apartamento a gente imobilhou apartamento tudo mais e aí tinha uma vida normal já tinha o meu quarto a sala tudo mais aí que eu parei conseguia só trabalhar e aí comecei a apostar aí que eu comecei a levar um pouquinho mais a sério aí apostar mais 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 pedir pra minha namorada apostar quando eu não conseguia que ela não pode é proibido então eu tinha que pedir pra ela por que é proibido lá por que? cara faz parte da lei deles se você tentar entrar no site qualquer um de qualquer batch que você for tentar entrar já vai estar lá que é proibido entendeu? ele vai estar escrito pra você mas ele só pode em um estado que é New Jersey é o único estado que pode apostar então quando você está lá naquele estado você entra na internet e você entra no site eles deixam mas tirando isso eles não deixam que loucura aí você tem que baixar um VPN aquelas coisas pra mudar o IP pro Brasil e tal pra conseguir então o maior trabalho mas aí o delay também é maior também né se você vai por exemplo você baixa eu já tive uns VPN já se você coloca por exemplo na próprio aplicativo já tem um delay aí você coloca o VPN já tem um delay de uns 5 ou 6 segundos a mais então vai acaba não valendo tanto a pena é horrível fica aquela você aperta pra apostar e fica rodando lá rodando 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 aí sai os canteios que você apostou já foi e aí já era verdade acontece muito e aí você falou que a gente estava trocando ideia ali embaixo você falou que você conheceu sua namorada lá como é que foi? é cara então ela foi nesse segundo intercâmbio como intercambista eu falei eu fui chefe dela né sério? então meio chato mas aconteceu e aí acabei conhecendo ela lá a gente começou a namorar lá mesmo logo no começo assim do intercâmbio a gente já começou a ficar junto e tal e aí já começamos a namorar na verdade quando ela voltou pro Brasil eu fiquei lá a gente ainda voltou meio o que a gente vai fazer direito e tal não sei o que vamos ficar juntos vamos ficar e tal aí acabou que ficamos mas foi meio que isso assim é foi isso praticamente ele era um bom chefe pra você? tá vendo? eu era o melhor chefe o melhor chefe de todos se não for também né? se não for também resolve em casa depois entendeu? eu complico aí você começou a postar e aí você a gente tinha falado ali embaixo você falou assim que começou tipo meio de recriação mesmo um negócio meio que recreativo aí você veio que o negócio começou a dar uma ganhar forma ganhar corpo como é que foi? conta aí pra gente é porque assim eu já falei ali pra você também eu sempre fui apaixonado por esporte até hoje eu sou muito inclusive isso é motivo de briga algumas brigas ah é? é porque pô cara deixar o domingo acabou minha vida é só ficar assistindo futebol futebol americano basquete e eu assisto todos os três muito assim simultaneamente? simultaneamente eu boto na tv computador na tv eu divido em duas telas computador três e fico assistindo aí sem parar igual um louco mesmo eu fico assistindo muito assisto muito isso eu fiz desde antes de apostar entendeu? eu adorava assistir muito mesmo meu sonho era ir num jogo lá por exemplo eu não consegui porque em nenhum momento bateu quando eu consegui aí teve a pandemia e aí não tive como porque não tava tendo mais público tava tendo mais jogo tava tendo mais nada mas eu fui em basquete consegui ir porque tava na temporada sim futebol fui em vários também em vários jogos flamengo já também no Maracanã ah você é flamenguista? sou cara que isso vamos cancelar o podcast vamos aproveitar o bom momento aqui que a gente tem né flamenguistas mas aí eu sempre curti muito esporte então quando eu fui começar a apostar eu tinha um conhecimento assim sabe? não tinha conhecimento de apostas que é um conhecimento importante de se ter também sim né? mas de esporte assim no geral eu tinha então eu meio que sabia mais ou menos qual time tem mais chance de ganhar esse time aqui vai jogar com tal jogador que vai estar com esse aqui jogando a menos então acho que vai ser um pouco pior e tal eu tinha esse conhecimento então acabou que me ajudou muito essa questão então logo no começo eu nunca fui muito ruim assim eu perdi mais do que ganhava sim mas não era aquele cara que só perdia negativo, negativo, negativo não, nunca fui eu conseguia minha banca durasse bastante tempo sim não é à toa que eu só quebrei uma banca até hoje sério? é, que foi a primeira que foi a de 200 200 reais? é, eu quebrei essa banca e depois eu botei dinheiro e nunca mais quebrei cheguei a voltar pra 20 reais e consegui recuperar e aí até hoje eu tô com a mesma banca inclusive até hoje caraca e aí você nesse meio tempo você começou a fazer apostas você começou a apostar mas aí você fazia só em uma casa determinada ou você colocava em outras casas? só em uma casa só uma? eu sempre fiz em uma casa só é, tenho vontade de fazer em outras casas também é, eu posso falar a casa aqui? pode então, é, a Betfair é uma bolsa de apostas exato eu tenho muita vontade de fazer eu já estudei muito também sobre não é o que eu faço hoje nunca fiz né mas eu já tenho acho que um conhecimento bom assim que eu acho que se eu entrasse hoje eu acho que eu conseguiria ser lucrativo eu acho porque meio que eu já estudei bastante né porque até as palavras são diferentes tudo é diferente da casa de apostas para a casa de bolsa assim então mas eu tenho muita vontade de entrar eu acho que eu devo entrar aí esse ano ainda no fim do ano na Betfair sim é, eu gosto muito de bolsa de aposta eu já tenho uma noção básica né não sou especialista eu sou especialista em mais de 10 mercados em casa de aposta mas em bolsa de aposta tem uma noção básica são mundos diferentes são mundos diferentes porque você vai trabalhar ali com outras pessoas que tem talvez um nível maior ou menor que você né de entendimento de aporte né entre outras coisas já numa casa de aposta por exemplo é você contra a casa de aposta então na minha na minha visão eu ainda não fiz não migrei ainda de uma maneira não vou migrar de maneira efetiva até porque o meu público é da casa de casa de aposta então não tenho por que eu migrar mas de de fazer uma uma segunda uma segunda parte ali de bolsa de aposta porque eu acredito ainda que se a galera não tem uma mentalidade de é conseguir ter uma visão de que ela pode ser lucrativa numa casa de aposta se ela for pra uma bolsa de aposta ela vai quebrar tudo em pouquíssimos dias porque lá vão ter é tipo assim você entra você entra cru no mercado e aí tem pessoas lá que os caras te detonam velho então assim é lógico que tem casas bolsas muito boas tem pessoas muito qualificadas por exemplo o Netuno Netuno é um é gigante nesse mercado e então ele é um cara que traz uma visão diferenciada e tudo mais mas se você não souber você vai você tem a possibilidade de perder muito mais grana do que numa casa de aposta isso é a minha opinião a minha opinião é a mesma da sua eu acho que igual você falou numa bolsa você está disputando contra outras pessoas é diferente da casa de aposta por isso que eu acho que nós na casa de aposta não temos que ter concorrência entre nós mesmos porque está todo mundo junto contra a mesma pessoa que é a dona da casa agora a bolsa é a gente eu contra você por exemplo a gente está lá disputando o dinheiro só que bom e ruim tem muitas pessoas despreparadas que estão lá também as pessoas entram lá novatas igual a gente igual eu entrar lá você é um novato porque eu nunca fiz apesar de estudar eu nunca fiz querendo ou não a chance de eu ganhar é pequena ainda mesmo que você tenha muito conhecimento sobre um lugar sobre uma casa qualquer coisa na vida eu acho que se você na prática tentar 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 errar tentar errar tentar errar vai ser difícil você acertar entendeu você precisa errar bastante para você acertar depois então eu acho que a prática é importante por isso que eu pretendo entrar lá e não vou jogar muito dinheiro lá não vou botar uma banca absurda lá porque eu sou novato ainda entendeu eu tenho bastante tempo de casa de aposta mas não da de bolsa no caso da Betfair da Exchange então quando eu for para lá eu vou fazer isso porque eu acho que eu vou ser eu vou ser trucidado pelas pessoas que já conhecem muito da casa entendeu então é meio que isso então eu concordo com a sua opinião também acho a mesma coisa top e a cervejinha está boa aí? top? opa maravilhosa a cerveja você falou que você tinha um sonho de ser jogador de futebol sim mas você você chegou a investir ou tipo foi só um sonho? cara meu avô ele até hoje ele toda vez que ele bebe né e fica um pouco mais né mais bêbado ele toda vez ele fala cara conta para todo mundo todo mundo vai falar com ele caiu o cara que tinha tudo para ser jogador tal mas ele não tinha comprometimento nenhum ele fala ele fala que ele está achando que é Romário não queria treinar eu só queria jogar eu era assim mesmo eu só queria jogar achava mais legal jogar cara toda a emoção de jogar pressão treinar chato tem que ir no treino e tal ele fala que se eu quisesse mesmo eu poderia ser mas eu discordo dele entendeu eu acho que eu não tinha qualidade para ser cara mas você jogava de que? qual posição? meio campo é? eu sempre gostei mais de dar assistência do que de fazer o gol sério? com esse cara então tem pessoas que jogavam comigo quando eu era novo que eram muito menores que eu inclusive lá que hoje são jogadores de futebol eu conheço pessoas que são jogadores e elas não são elas são boas óbvio senão elas não estariam lá mas elas não são aquilo absurdo e elas já eram um absurdo melhor do que eu na época entendeu? então eu acho que meu nível não era suficiente para ser jogador tem um primo que já foi jogador também que ele era melhor do que eu assim entendeu? eu não tinha nível vou se você estiver assistindo aí eu não tenho nível cara nunca tive nível que isso cara entenda isso pelo amor de Deus engraçado você falar isso porque na minha infância é assim cara eu sempre fui muito ruim de bola mas eu era aquele cara tipo eu só jogava porque a bola era minha então você não tinha um sonho de você jogar nunca tive graças a Deus eu era aquele cara que eu só jogava porque a bola era minha os caras me escolhiam pô o Edivan é o dono da bola por isso eu jogava aí na escola por exemplo cara eu era tipo o último a ser escolhido ou eu era escolhido para ser goleiro né ou tipo para pegar a bola lá quando a bola saia era muito ruim os moleques até falavam assim o Edivan vai jogar de ponta ponta o que? ponta de banco era muito ruim muito ruim mas que nem meu cunhado ele foi por muito tempo presidente de clube de várzea na zona leste de São Paulo então assim eu acompanhava muito o jogo com ele então ele por exemplo domingão pegava 10 horas da manhã a gente ia lá para assistir os jogos e eu tinha uma visão muito diferenciada do jogo até ele até brincava comigo ele falava assim pô quando você crescer naquela época eu tinha uns 15, 16 anos você vai ser técnico porque eu tinha uma visão diferenciada eu dava uns toques para ele assim mas tipo ele não levava a sério porque era um moleque de 15 anos de idade tinha um técnico lá e por exemplo o cara fazia a escalação e eu falava pô colocava tal jogador faz tal formação eles não entendiam porque eu já tinha uma visão clínica porque eu acompanhava muito futebol internacional futebol brasileiro então eu já tinha uma visão um pouco diferenciada e aí quando começou a ter essa essa onda de apostas eu comecei a me destacar porque eu tinha uma visão um pouco um olhar clínico tinha um jornal não sei se você conhece o Lance aqui em São Paulo eles davam as escalações dos times eu comprava toda quarta e domingo e aí eu tinha lá para você poder ver tudo certinho e aí eu pegava e meio que apostando entre a galera eu sempre ganhava pô como é que você sabia eu falava é o que fazer isso e aquilo para mim era normal mas de querer falar assim pô jogar bola eu sempre fui muito ruim muito grosso muito grosso você era criança e já fazia análise sem nem pensar você já fazia nem imaginava já tinha uma noção assim porque eu gostava cara eu sou apaixonado assim é um esporte assim que eu falo que não precisa só você ser jogador para mudar a vida de você num esporte por exemplo o esporte ele pode mudar a sua vida de outros aspectos assim como mudou a minha nas apostas esportivas mas que nem você falou você falou assim que não gostava de treinar porém talvez se você tivesse um incentivo maior pode ser que você seu caminho teria sido diferente se você era um cara bom e tudo mais acho que sempre falta uma questão de incentivo você não acha? sim, com certeza eu acho que no meu caso foi muito por minha causa também igual eu falei eu não gostava muito de treinar então eu acho que eu talvez segundo meu avô se eu tivesse mais ímpeto realmente de querer ser jogador ou querer passar por todos os perrengues que o jogador passa porque o jogador ali também a vida dele não foi boa não ele lá no começo ele dormia no CT ele passou maus bocados a gente cansou de ver história de jogador que não conseguia ir embora para casa não tinha dinheiro para pegar o ônibus e tal então eu acho que eu não tive o ímpeto para passar por essas coisas sabe então meio que eu fui desistindo automaticamente naturalmente fui desistindo aos pouquinhos e tal vendo que não era aquilo ali mesmo que eu queria mas eu sempre amei esporte e quis que aquilo fosse um ganha-pão para mim eu queria viver daquilo ali porque para mim hoje eu vivo de apostas hoje você vive de apostas vivo de apostas então hoje eu me sinto muito realizado muito realizado eu sei que ainda é um ainda é um trabalho que é mal visto por muitas pessoas com certeza as pessoas tendem quando você fala que é o seu trabalho as pessoas ainda olham meio torto para você acho que você é um vagabundo é exatamente você vê futebol o que você faz eu faço também o que você faz entendeu só que não é fácil vai lá fazer então entendeu não é fácil ser lucrativo a gente sabe disso pouquíssimas pessoas são e hoje eu amo fazer o que eu faço porque eu sempre gostei daquilo ali eu só não conseguia ganhar dinheiro com aquilo agora eu consigo então meio que estou realizado é uma coisa que eu amo fazer mesmo e é por aí sabe eu acho que o jogador ele também tem que querer muito tanto para passar por aquelas perrentes igual hoje eu quero ser quero trabalhar nessa área muito por isso que eu consigo eu acho sabe e o que é engraçado que eu vou até dar uma passar uma mensagem para vocês galera imagina só um cara que ele tinha um dom um dom assim um talento para o futebol para uma área específica não quis exercer foi para os Estados Unidos para seguir uma carreira lá e no final de tudo isso ele enxergou que os investimentos esportivos é uma opção de que ele possa viver disso e aí me fala por que que você talvez com condições até melhores do que a minha e do que a dele hoje vai difamar um mercado que está em crescente de uma crescente tão grande então é isso que eu fico pensando por exemplo você foi para os Estados Unidos viveu lá tinha oportunidade de ser um jogador de futebol e você viu nos investimentos esportivos a possibilidade de ganhar dinheiro de ser lucrativo então é isso que às vezes eu fico me magoa por exemplo um cara fala que não consegue ser lucrativo no mercado e o cara está um mês como é que um mês você vai ter noção de alguma coisa você não tem noção de nada em um mês não é verdade? chega lá por exemplo bate na porta do seu patrão e fala que um mês você quer um aumento não tem como e as pessoas querem isso no mercado de uma renda variável qual que é a sua opinião sobre isso? então cara às vezes eu estou vendo uns vídeos no Youtube e eu nos comentários e os caras estão falando assim cara é impossível ser lucrativo sai desse mercado enquanto é tempo porque é impossível isso aí é só para roubar seu dinheiro tal 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 esse tipo de comentário é o que você falou é o comentário errado é o cara que é totalmente radical em uma coisa que ele não sabe entendeu? a maioria das pessoas perde dinheiro gente a gente tem que ter ciência disso entendeu? senão a casa não estaria de pé exatamente entendeu? a maioria das pessoas perde mas se você tiver uma gestão se você tiver conhecimento porque busquem conhecimento é importante demais conhecimento se tiver gestão conhecimento prática né? se você for se você for certinho no que você está fazendo se você não fizer nenhuma mutreta nem nada né? que hoje tem muita gente também que faz sim você vai conseguir ser lucrativo cara você vai conseguir e se você não conseguir procura uma pessoa que é lucrativa que vai te dar uma dica ganha dinheiro assim também vai ajudar entendeu? a pessoa vai te ajudar cara hoje em dia tem cursos muito bons na internet tá? eu já fiz alguns tem ebooks bons tem cursos bons tem coisas que vão te ajudar muito a crescer e ser melhor naquilo ali e com o tempo você vai praticando igual eu falei não existe ninguém que vai entrar no mercado e vai ganhar dinheiro exatamente você vai lá vai entrar você vai estudar aí você vai errar você vai tomar o head você vai tomar o head igual esse depois com o mesmo erro você vai tomar o head até uma hora que você vai ver que isso é o erro você vai consertar esse erro você vai melhorar ali aí você vai pra outro método você vai tentando o método vai errar vai acertar vai errar vai acertar até a hora que você vai melhorando ele uma hora que você vai ficar bom cara igual qualquer outra coisa na vida qualquer outra coisa vai praticar você vai estudar com o tempo você vai ficar bom não vai ser bom de primeira não existe você entrar no mercado e ficar milionário um mês não existe lugar nenhum lugar nenhum gente não vai ser na aposta que vai ser assim entendeu? e o engraçado que você falou você tocou num ponto importantíssimo aí é que você já já fez alguns cursos sim voltado pra pra investimentos esportivos muita muita gente muita gente não algumas pessoas comentam nos meus vídeos no youtube por exemplo fala assim ah o cara só quer saber de vender o curso dele o cara só quer vender de saber de vender o grupo VIP dele aí eu fico pensando assim pô a gente é que no meu canal no youtube tem mais de 180 vídeos a gente tem um custo pra poder criar os vídeos a gente tem um custo de tempo a gente tem um investimento de tempo a gente tem um investimento de estrutura e tudo mais e por que que eu não posso cobrar pra prestar um serviço meu agora fala pra mim por que que não fala isso de por exemplo uma faculdade uma faculdade ensina 500 mil pessoas num ano ah ele só quer vender o curso da faculdade não tem nada a ver cada um tem que vender aquilo que acha que vai poder agregar na vida das pessoas né é lógico você não vai ser um um louco da vida como tem alguns aí no mercado que você vai vender uma ilusão né nós vamos vender a realidade e outra a nossa intenção a minha e a sua e nós vamos falar do seu projeto não é que a galera viva dos nossos serviços na minha opinião é que a pessoa venha né se aproxime se desenvolva né aprenda e coloque em prática eu não quero que a pessoa por exemplo contrate o meu grupo VIP e fique 5 anos comigo eu não quero né esse projeto que nós estamos fazendo aqui do podcast totalmente gratuito né sem interesse de fins lucrativos nenhum é pra poder ajudar a galera assim como pessoas normais como eu e você mostrar uma realidade do mercado né então eu fico muito abismado quando chegam uns comentários desse e falam assim pô o cara só quer vender curso aquilo não é a gente tem que porque assim nós vivemos num país capitalista nós precisamos de dinheiro pra poder viver então se nós estamos vendendo o nosso conhecimento pra poder entregar valor entregar conhecimento por que que não entregar mais alguma coisa didática pras pessoas por que que a gente não pode cobrar por isso não é verdade? é o seu trabalho cara você perde tempo com aquilo entendeu? cara se eu assisto o jogo o dia inteiro igual eu já falei aqui né se o jogo o dia inteiro tô lá na bet trabalhando faço análise na planilha às vezes eu fico até de madrugada vendo coisas sobre o próximo jogo dia seguinte a análise no meu canal eu tenho uma lista de todos os jogos do dia seguinte né que eu faço todos os dias eu mando a noite os jogos do dia seguinte a questão lá de se descanteio e tudo mais eu faço uma lista todo dia cara aquilo ali ocupa grande parte do meu tempo porque eu não vou cobrar aquilo vai ser de graça eu tô trabalhando de graça ninguém trabalha de graça cara então as pessoas tem que ter essa consciência também graças a Deus muitas pessoas tem essa consciência muitas não tem igual você falou muitas não tem as pessoas acham que a gente quer ganhar dinheiro a qualquer custo que todo mundo é trambiqueiro que todo mundo quer passar a perna em todo mundo mas não é bem assim tem pessoas boas no mercado também como em qualquer lugar tem pessoas ruins e boas e as pessoas boas elas querem passar conhecimento igual você falou cara eu tenho conhecimento eu estudei gastei meu tempo estudando gastei meu tempo fazendo curso gasto meu tempo trabalhando pô eu preciso ganhar alguma coisa com isso entendeu então se não eu vou fazer isso de graça pra sempre eu vou pagar minhas contas como? não tem como como cara entendeu então se aquilo compra o seu tempo se é o seu trabalho você merece ganhar por aquilo é só uma questão de merecimento não tem nada a ver ninguém aqui tá cobrando nada absurdo entendeu uma coisa que existe igual você falou existe uns caras que vai fazer um curso meia boca vai fazer um negócio meia boca vai cobrar um absurdo existe mas existe gente boa também gente entendeu você não tá obrigando ninguém a nada exato a pessoa não tem que ir ali te xingar só não paga você acha que não vale então não paga só sai é isso aí pra vocês reiterianos que eu até apelidei as pessoas os reiterianos pra vocês reiterianos faz o seguinte você acha que é fácil faz igual né cria lá faz o seu grupo vai lá faz coloca em prática cria um grupo no telegram e tudo mais faz um canal no youtube e vê se é fácil e vê se é barato e vê se você consegue aí beleza você vai ter propriedade pra sentir na pele aquilo que a gente sente é isso isso é tudo grátis vocês podem criar o grupo no telegram isso tudo é grátis vocês podem ir lá e fazer isso tranquilo entendeu se vocês acham que é tão fácil se as pessoas acham que é fácil ah você só quer tirar dinheiro então vai lá e faz é o que você falou cria o grupo no telegram nada disso você vai gastar cria o grupo no telegram faz tudo isso tenta ser lucrativo você não vai conseguir não é fácil a gente vai precisar de conhecimento precisar de tudo que a gente tá falando aqui com certeza top demais e você aí você pegou voltou pro Brasil aí foi quando você começou a fazer os investimentos você comentou lá que os amigos começou a te encher o saco pra você fazer como é que foi eu voltei pro Brasil e aí e quando você volta de lá você fica num buraco negro ali tipo o que você vai fazer agora o que eu vou fazer eu parei a faculdade no meio igual eu falei e as apostas já era um negócio que tava na minha vida aí eu já fui fazendo fui fazendo ali igual eu falei com você eu mantei uma planilha também anotava todos os jogos que eu fazia todos os jogos todas as entradas que eu fazia eu anotava anotava que foi red anotava porque anotava o jogo tava quanto naquele momento tudo isso eu anotava sério? é e a banca quanto tava quanto que ela ficava então no fim do mês eu olhava lá e eu vi o que eu errei o que eu acertei eu já fazia isso pra mim entendeu? não era pra ninguém era pra mim aí outros amigos também estavam nas apostas e aí eles entravam mas não eram lucrativos igual a maioria das pessoas elas entram vão lá ganham um aí se empolga vai lá joga mais perde aí perde perde aí quando vai ver a banca tá ali caindo e meus amigos falavam cara como é que você consegue isso aqui eu falei cara eu vou fazer um grupo aqui que aí eu vou passar as dicas pra vocês a dica não né eu vou passar os tips pra vocês tudo que eu fizer eu mando lá e aí vocês fazem também que eram meus amigos eu ia ajudar eles não tem problema aí foi quando um foi chamando o outro foi chamando o outro aí começou com quatro que a pouco tinha dez aí doze uma hora que teve trinta eu falei caraca eu vou fazer um instagram aqui aí um falava cara você é bom nisso tal por que você não faz um canal faz um perfil no instagram faz um canal no youtube alguma coisa cresce com isso e tal trabalha com isso eu falei cara pode ser vamos lá vamos fazer aí eu fiz o instagram aí foi começando a dar mais pessoas mais pessoas aí tinha duzentos pessoas aí o pessoal ficou cara faz o VIP você tá trabalhando de graça pra todo mundo e tal igual a gente tava falando aqui muita gente tem essa consciência você tá o dia inteiro na bet aí trabalhando trabalhando passando coisa pras pessoas ajudando as pessoas e você não tá recebendo nada por isso você tá aí o seu tempo você tá gastando tudo mas eu falei é verdade né vou fazer aí eu criei o VIP aí caraca dessa forma top demais e você hoje hoje Caio com 25 anos trabalhando nesse mercado você acha que dá pra viver de investimentos esportivos eu acredito que sim sim é porque cara igual eu falei tem muita gente com consistência aí cara no mercado e eu acho que consistência é a base de tudo né porque não adianta também você fazer 100% da banca no mês e no outro você fazer menos 100% exato entendeu porque aí não adianta você não fez nada então cara consistência é possível ter cara tudo se eles querendo ou não é esporte a gente sabe que tudo pode acontecer né um pênalti pode acontecer o cara perder o pênalti tudo pode acontecer mas tem estatística os números estão lá as estatísticas estão lá você sabe que em 70% das vezes nesse caso deu certo e 30% deu errado então você tem 70% de chance de acertar cara é número é matemático aquilo ali sabe tem a parte de esporte que é o que encanta a gente né o esporte encanta a gente por isso porque ele é surpreendente sim mas tem os números e tem como você ganhar dinheiro sim tem como você ser constante e é por isso que tem que ter gestão as pessoas às vezes não entendem que tem que ter gestão é por isso que às vezes tem um negócio que acontece 99% das vezes o que que é então tu fala assim da gestão um exemplo é você tem que ter gestão porque às vezes tem uma coisa no futebol sei lá cara o time Gabigol vou dar um exemplo aqui do Flamengo que eu conheço bem né então o Gabigol vai bater um pênalti ele acerta todos né todo mundo pensa ele acerta todos pô pênalti pro Gabigol vou botar lá minha banca inteira cara um dia ele não vai fazer vai ter um dia que ele vai perder o pênalti entendeu um dia ele vai perder esse dia você vai perder tudo entendeu então por isso tem que ter gestão porque você pode acertar várias várias vezes mas alguma vez você vai errar entendeu então a gestão serve pra isso pra gente é uma contenção ali de perdas né então você sabe que você pode perder cinco dias seguidos e você não vai perder sua banca sua banca vai estar ali pra você recuperar depois exatamente então é bem por aí por isso que eu acho que dá pra viver tranquilo porque eu acho que é número eu acho que é consistência entendeu e eu acho que com o tempo você ganhando consistência é isso só precisa disso e você acha que por exemplo pra que a galera possa ser lucrativa nesse mercado no médio e longo prazo quanto que você acha que uma pessoa precisa ter de banca é cara banca é muito relativo né na minha opinião eu acho assim vou dar o meu exemplo né sim porque eu sempre dou esse exemplo pro professor que vem falar comigo eu comecei igual eu falei botei 200 de banca perdi né depois botei mais 200 cheguei a 40 e hoje minha banca tá bem boa assim eu posso dizer que que pô minha banca tá 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 mais do que eu queria mais do que eu pensava que um dia poderia estar entendeu é então tipo assim eu acho que é possível hoje eu ganho muito mais do que antes obviamente porque a gestão é banca então 1% vai ser maior daqui a pouco com certeza só que não adianta você começar com uma banca de 10 mil não adianta você começar com uma banca botar 40 mil pegar tirar um empréstimo botar você não aconselha a fazer isso não aconselho cara porque eu acho que igual eu perdi uma banca de 200 eu acho que você vai perder seus mil com certeza entendeu porque igual eu falei é porcentagem tanto pra perder quanto pra ganhar então se sua banca for de 10 mil 1% da banca é 100 reais entendeu então antes vai ser 1 real depois vai ser 100 então tanto que você ganha vai ser mais quanto que você perde com certeza então eu acho que mas eu acho que é assim eu acho que no meu caso né por exemplo foi uma coisa gradativa minha banca era pequena eu realmente ganhava pouco mas eu tava aprendendo eu tava sendo consistente tava buscando mesas de consistência 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 até crescer minha banca naturalmente e aí ter uma banca que hoje eu consigo lucrar com isso e viver disso entendeu antes eu não conseguia viver disso mas hoje eu consigo eu acho que o certo o que eu aconselho pra pessoas é isso você quer viver disso que tem gente também que me procura e não quer viver disso sabe ela só quer tá ali pra fazer uma renda extra ali um pouquinho essas pessoas eu falo cara mil de banco eu acho excelente pra você fazer o extra todo mês um extrazinho beleza bota isso aí tudo bem é pouco o que você fizer a mais você tira no mês pra você ter o seu extra agora você quer viver disso eu acho que tem que ser uma coisa natural gradativa aos poucos você vai aumentando sua banca tem gente que vai botar mil de banca por exemplo vai fazer mil e quinhentos vai tirar duzentos deixar trezentos lá pra aumentar na banca cada um tem um estilo tem gente que vai tirar tudo tem gente que vai deixar tudo quer crescer a banca crescer a banca eu tenho até medo dessas pessoas às vezes porque tem gente que é novato acaba fazendo um mês excelente assim e aí sai a banca de mil pra dois mil e vou deixar lá porque agora meu um por cento aumentou dobrou meu um por cento e aí perde volta tudo entendeu então cada um é de um jeito mas o meu jeito foi esse né eu tô passando a minha experiência e você no seu caso você conseguiu chegar nesse tamanho de banca que você tem hoje quanto tempo que demorou demorou uns oito meses oito meses é pouco até eu considero tem gente que demora mais e tudo bem não tem problema nenhum com isso mas eu acho um tempo excelente um bom tempo porque eu já vi você falando várias vezes que considera longo prazo seis meses pra um ano então eu também considero eu acho que longo prazo é longo mesmo gente entendeu não é um mês pelo amor de Deus não vai pensando quando a gente vai lá no canal e fala gente médio e longo prazo sempre pensa no médio e longo prazo porque nada é curto prazo a sequência de head vem entendeu então nada é curto prazo é médio e longo prazo e isso é três, quatro, cinco meses pra frente entendeu então hoje eu consigo tirar da banca né tipo eu não deixo tudo na banca antes eu fazia isso né eu fazia o dinheiro e deixava tudo lá pra ir aumentando o banco aumentando o banco aumentando o banco hoje eu já não faço mais porque eu quero ganhar dinheiro com isso então eu acho que as pessoas tem que ter essa consciência um pouquinho então hoje atualmente você paga as suas contas faz o que você precisa fazer tudo com investimento esportivo tudo com certeza tudo caraca velho 100% que top muito top parabéns mano parabéns de verdade e que nem a gente tava conversando agora há pouco que eu deixei um pouquinho estender mas lembrando agora a gente tava falando sobre as pessoas que meio que banalizam esse mercado né e não sabem que nem tem aquele ditado sabe as pingas que eu tomo mas não sabe os tomos que eu dou né teve um convidado aqui que ele perdeu o casamento cara por causa de investimento esportivo eu vi esse então assim é um preço muito alto que você paga pra você querer fazer alguma coisa diferente e as pessoas não entendem isso e as pessoas não querem fazer isso as pessoas querem pegar por exemplo tá num domingo no frio quer assistir Netflix quer assistir uma novela quer assistir uma fazenda é isso que elas querem então assim aí é muito fácil criticar do outro lado da vitrine um cara que por exemplo perdeu um casamento em prol de um objetivo né então as pessoas elas tem que ter uma um pé no freio nessa questão não é verdade sim elas acham que a aposta não tem que ser sacrifício nenhum entendeu sendo que tem você tem que abdicar de várias coisas querendo ou não igual você falou domingo às vezes tá com a namorada você quer assistir filme as pessoas querem elas não querem cara hoje eu não posso entendeu querendo ou não a gente sábado e domingo é o nosso dia mais importante assim né que a gente tem que parar e concentrar em jogo é muito jogo gente então a gente tem que concentrar ali não dá pra ficar fazendo outras coisas querer o luxo de não hoje não vou fazer nada não vamos embora vou mandar qualquer coisa na bete aqui vou fazer qualquer coisa você não vai ganhar dinheiro assim entendeu então é um sacrifício que você tem que passar mesmo faz parte da vida qualquer emprego tem isso entendeu você tem que fazer alguns sacrifícios algumas coisas então esse não tem nada diferente é um emprego como qualquer outro gente entendeu exatamente eu acho que é isso que as pessoas tem que entender um pouco top demais e qual que foi a maior cagada que você fez nas apostas cara como eu já falei eu tenho minha cabeça boa assim sempre tive então eu lembro até hoje de um jogo né que foi o Corinthians e o Ituano nunca vou esquecer esse jogo porque quando vem do Corinthians não tem coisa boa né é complicado né é difícil mas aí cara eu lembro que eu tava numa época boa e aí que tá por isso que eu acho que é importante as pessoas passarem por dificuldade também assim né fazerem as cagadas delas ali que é que elas aprendem com isso foi o meu caso eu tava no sofá lá jogo do Corinthians Corinthians Ituano tava aos 87 mais ou menos o jogo e tava os dois times com dois escanteios era isso aí eu fui joguei minha banca inteira praticamente joguei 500 reais o Máscoe eu perdi de uma vez joguei 500 reais nenhum nenhum vai marcar cinco escanteios entendeu nenhum dos times tava com dois cada um cara o Ituano resolveu fazer uma sequência de escanteio 90 aquele que cruza cabeceira pra fora cruza cabeceira pra fora eu putz cara eu fui apertar esse botão meu Deus do céu fiquei tão triste esse dia na época eu ainda não tinha uma banca boa hoje se eu perder 500 é horrível mas a gente recupera lá na frente mas na época 500 era metade da minha banca praticamente eu tive que recuperar tudo de novo do zero porque cara foi duro aquele dia e qual que foi a situação que você tipo falou porra hoje foi top hoje foi show de bola cara teve um dia de champions não foi nem champions foi pré-champions que teve aquele estrela vermelha que é um time top de escanteio o xerife também que tá agora na champions mas era lá na pré-champions também tava no mesmo dia jogando foi agora foi agora foi agora foi nessa pré-champions agora sim tava até no canal já todo mundo já acompanhou esse dia teve foi o xerife estrela vermelha e foi o partizan belgrade não sei se você já falou sim então os três são um time top de escanteio e os três tinham perdido o primeiro jogo iam jogar em casa aí eu falei cara hoje é meu dia hoje é o dia de fazer dinheiro agora e eu fui fiz várias apostas neles inclusive uma tripla dos três com o race 9 caraca e aí cara esse dia foi fenomenal assim a odd 41 que a gente pegou mentira foi top esse foi o melhor dia de todos assim do canal e meu também sério particularmente eu lembro que tava chegando no final do jogo assim no final não que a gente pegou o green tava tipo setenta e pouco ainda setenta e poucos minutos tava com sessenta e poucos minutos tava perto do green já eu já comecei galera o dia é histórico quem pode esperar é que o dia é histórico vai vir e veio cara veio todos os canteiros que a gente precisava tem dia que é assim tem dia que vem tudo que precisa você aposta e esse canteiro vem só pra galera ficar curiosa nesse dia você ganhou mais de 5 mil ou menos de 5 mil nesse jogo não menos de 5 mil menos calma também que também é assim menos menos não muito menos não não caraca top demais foi top cara foi top que dia que dia quem tá no canal lembra show de bola e aí aí você quando faz tempo que você criou o canal o seu canal o free o vip como é que foi faz pouquíssimo tempo cara foi logo quando eu cheguei no Brasil e aí eu resolvi criar o canal tem uns 7 meses atrás não 6 meses o canal free o canal vip tá no terceiro mês apenas e eu já falei eu sou novato ainda nessa questão até a questão de marketing tudo isso de canal telegram também sou novato ainda sabe eu só tô lá porque eu consigo ser consistente e as pessoas acreditam nisso cara quando eu vou quando eu vou defender o que eu faço para as pessoas as pessoas vêm para o cara quanto você ganha quanto que você promete quanto você me garante eu falo eu não garanto nada seguinte é um mercado de apostas é igual bolsa de valores ou qualquer coisa desse tipo cara não existe garantia entendeu posso ter um mês ruim cara eu posso ter um mês negativo entendeu então não garanto nada eu falo isso para todo mundo porque tem gente que vende no mercado garante 90% da banca isso não existe eu não garanto nada eu já falo lá o que eu tenho é isso aqui é o que eu fiz nos meses anteriores meus meses anteriores estão aqui para todo mundo eu passo minha planilha lá se quiser a planilha está aqui é isso que eu faço nos meses anteriores então é com isso que eu ganho o meu público com a verdade eu mando lá eu mando lá o que eu ganhei está lá todos os heads está lá todos os greens está lá a semana de head está lá a semana de green está lá entendeu então é assim que eu tento trabalhar entendeu cara uma coisa que você falou é muito interessante e é uma coisa que eu acho duas coisas na verdade eu acho feio eu acho pobre uma pessoa que pergunta para a gente quanto que a gente ganha nesse mercado eu acho isso feio e pobre porque por exemplo uma pessoa que trabalha ela não pergunta para o gerente dela quanto que ela ganha uma pessoa que trabalha ela não pergunta para o dono da empresa quanto que ela ganha não é feio não é vergonhoso é igual o que você já falou aqui é um trabalho como qualquer outro cara como é que você vai chegar a se basear naquilo que uma outra pessoa ganha não tem como se basear não tem como se basear porque além do mercado ser variável existe as variáveis dentro do variável por exemplo se nós temos um grupo VIP o cara pega 3 heads de manhã e para de operar e você continua mandando o cara que pegou as entradas fecha no positivo então existe a variável dentro daquele mercado como é que eu vou mensurar e falar pô eu ganho 10 você ganha 20 e aí ah então se você ganha 20 me fala que eu quero ganhar 20 não tem essa não tem como então é muito louco tem dia que por exemplo eu começo muito bem o dia acontece com todo mundo as vezes você começa mal e termina bem as vezes você começa bem e termina mal tem dia que a tarde eu consigo pegar vários green seguidos a noite eu faço 3 entradas dá 3 heads eu vou mandar meu fechamento no dia lá eu mando o dia inteiro é o que eu mandei lá aí eu mando o fechamento lá sei lá 3% positivo por exemplo hoje aí o cara vem falar comigo cara mas eu só trabalhei a noite eu trabalhei o dia inteiro só consegui pegar as entradas a noite pô fiquei no head tá explicado cara mas eu vou fazer o que eu tô trabalhando o dia inteiro eu passei lá o meu dia inteiro entendeu eu não tenho como só fazer o fechamento baseado no que você fez entendeu porque você trabalhou só a noite você fez a entrada só a noite mas muitas pessoas fizeram o dia inteiro as pessoas ó vou falar pra você até fiz um comentário uma vez as pessoas elas não tem a consciência de que por exemplo elas terceirizam uma responsabilidade que é dela né porque se nós mandamos uma entrada não é responsabilidade nossa responsabilidade é claro 50% nossa porém não é nós que vamos lá na banca dela e coloca o valor que ela tem que apostar e aí o cara quebra a banca e um dia quer te responsabilizar quer te terceirizar eu falo isso que eles são os mimados do mercado isso porque ah nunca vai nunca vai assumir uma responsabilidade responsabilidade sua irmão você foi lá você colocou a banca toda no dia é seu investimento é seu cara se você recebe o seu salário você gasta tudo em um dia se você gasta você é negligente né então as pessoas elas terceirizam uma responsabilidade pra poder se defender já o que ela mesma tá criando de errado quer tirar o dela da reta exatamente não tem jeito mas é isso mesmo que você falou as pessoas não entendem que parte daquilo é delas também entendeu porque as vezes também você chegou lá e botou por exemplo eu faço isso né eu mando uma entrada as vezes ela tem menos chance de bater mas tem boa chance eu boto 0,5% eu também faço a gestão lá exato a pessoa vai tem uma banca de 100 e joga 20 e aí cara aí toma head cara o que eu posso fazer se você quebrou sua banca exato entendeu não era pra você apostar aquilo entendeu lá ainda tá a gestão pra você você quer trocar a gestão você pode ter a sua gestão cada um tem a gestão que quiser entendeu mas não vem me responsabilizar pra você ter quebrado uma banca que eu não perdi que eu não quebrei porque se você tiver quebrado a banca fazendo o que eu faço exatamente eu também ia ter quebrado a minha exato entendeu porque lá eu mando o que eu faço cara eu até algumas outras vezes aqui com outros convidados eu até falei galera eu duvido eu desafio eu desafio alguém se ela quebrar uma banca seguindo uma gestão eu dou duas vezes mais o valor que ela tinha de banca se ela quebrar uma banca seguindo uma gestão não quebra não quebra ela pode ela pode beirar ali ela não vai fechar no negativo no mês ela não fecha no negativo eu desafio qualquer um qualquer um eu desafio vocês qualquer um que seguir uma gestão de banca que quebra não quebra não quebra não quebra as pessoas só vão entender a importância da gestão de banca as pessoas ouvem muito isso todo mundo que vê o youtube que procura saber sobre informação vai ouvir alguém falando gestão de banca tem que ter gestão de banca mas na prática as pessoas não fazem não faz e elas só vão entender a importância que tem quando elas passarem três meses operando e aí elas quebrarem uma vez e aí depois elas passarem operando quando elas fizerem a gestão delas direito como tem que fazer e elas vão ver que aquilo ali faz toda a diferença faz toda a diferença a gestão é muito importante pode parecer chato a gente fala isso mil vezes mas é a realidade pode parecer clichê mas não é é clichê é clichê mas é verdade sim e quais são mudando um pouco de assunto quais são as suas referências desse mercado quem são as suas é tipo falar pô o cara traz o cara ou as pessoas ou a mina traz uma verdade traz alguma coisa diferente aí no mercado quais são as suas referências no âmbito geral tem muitas pessoas que eu já assisti o Théo Boaz o Netuno você mesmo Danilo também que é primo do que veio aqui tem um cara que eu comprei um curso dele que o curso dele é fenomenal que eu acho um cara sensacional que é o cara ele nem aparece no Youtube ele só grava a tela dele que é o Race Trader o nome dele é Fabiano porque eu já comprei o curso dele tenho um contato eu gostei muito dele também foi onde eu mais evoluí como trader eu mesmo o mercado que eu mais gosto hoje é de Race o meu mercado principal graças a ele também então devo muito a ele também ao curso dele aí Fabiano tá convidado pra participar do nosso podcast aqui ó uma indicação de um cara top tá feito o convite beleza? show de bola então você tem como referência mais tipo as pessoas que você adquiriu um conhecimento de mais próximo que na prática fizeram diferença top e assim vou te perguntar uma coisa assim que talvez se você quiser responder você responde mas quanto que você já lucrou em uma única aposta não que você tem hoje na sua banca mas tipo num dia ou numa aposta qual foi o valor que você tipo falou porra hoje eu estourei em uma aposta foi R$1.400 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 caraca em uma aposta só você lembra como é que foi? cara foi a aposta de NFL que a odd foi 40 e pouca assim que é aquela coisa né a odd que é acima de 20 depende de sorte não tem o que fazer mas é isso aí cara é porque assim NFL não sei se você aposta em NFL não é um negócio muito complicado porque na minha opinião é o mercado mais fácil de você ganhar dinheiro sério? é porque é um mercado que tem muito erro da bet assim em valorização de odd sabe eu acho que eles erram muitas vezes cara tem um jogador que por exemplo ele tem uma média de 40 recepções 40 jardas de recepção por partida a bet vai lá e bota 29 mais de 29 uma linha lá mais de 29.5 sabe e com a odd de 1.9 cara é muito errado e tem muito porque lá tem muito mercado muito 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 mercado mais do que futebol mais do que futebol tem muito porque tem um monte de jogador cada jogador tem lá um mercado aí tem recepção tem total de recepção tem jarra de recepção tem jarra de corrido tem corrido tentativa de corrido tem muita coisa lá entendeu? então pra quem pega detalhe aquele mercado lá e consegue ter uma uma noção cara vai conseguir ganhar dinheiro lá cara lá é bom demais top top aí você então nesse mercado foi o dia que você a única uma aposta e uma aposta foi a mais top de todas top demais show de bola e me fala uma coisa no caso assim de um tempo pra cá a gente criou um podcast tá recente ainda né claro a gente não tem não chegou nem ao décimo episódio ainda então tá muito recente e as pessoas perguntam né pô no próximo no próximo que nem daqui a pouco eu abri caixinha no Instagram daqui a pouco a gente vai responder algumas aqui as pessoas perguntam assim pô fala pro convidado fala algum macete alguma estratégia né de como é que ele consegue ser consistente você tem algum algum macete alguma estratégia que você pode passar pro público assim de maneira simples mesmo não precisa de ser nada elaborado pô o cara precisa de fazer alguma coisa simples assim que você fala assim pô você tá iniciando você que tá intermediário você mesmo que já é lucrativo nesse mercado faz isso que potencializa você tem alguma coisa pra passar pra gente cara o que eu vou falar eu acho que é zero clichê assim eu acho que quase ninguém fala mas é o meu caso né meu macete é o meu macete sim eu gosto de assistir o jogo cara eu ao vivo ali eu tenho pouquíssimas apostas pré sério pouquíssimas pouquíssimas eu gosto de jogo live assim assistir o jogo sabe eu acho que faz toda a diferença na sua aposta sabe não sei você não eu adoro ao vivo ao vivo pra mim é muito melhor cara as vezes você se surpreende no ao vivo sabe você fez uma pré-análise eu acho que é importante você fazer a pré-análise com certeza pra você saber qual mais ou menos a situação dos times e tal é mas no ao vivo que você vai garantir aquilo ali sim sabe que aquilo ali vai fazer você fez uma análise aqui que hoje o Real Madrid tá jogando sem Benzema tá não sei o que sem Vinícius Júnior então não vai chegar muito na linha de fundo tal 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 você tem essa análise né pré quando chegou na hora no dia do jogo você vai ver que tal jogador substituiu o Vinícius Júnior tá fazendo a mesma coisa tá dando certo mesmo assim e tal então mudou tudo da sua pré-análise sabe isso acontece muito com uma frequência exato então eu gosto de assistir o jogo eu acho que o macete é assistir o jogo se você entende o futebol melhora muito ajuda demais né claro mas se você você entende vai assistir o jogo cara assiste o jogo faz uma análise no jogo vê se o time tá realmente avançando se o time tem posse ofensivo se não tem se aquele time ali pô cara o que eu vejo de gente olhando o gráfico da bet sim que é um bom gráfico tá mas tem muitos erros muitos erros muito delay né muito delay aquele ataque perigoso lá que às vezes não é aquilo ali que parece entendeu então se você assistir o jogo vai ser totalmente diferente cara totalmente diferente então eu acho que meu macete é esse é assistir o jogo e conseguir analisar assistindo você usa algum alguma plataforma de streaming pra assistir ou é só mesmo na televisão no PC eu assisto só no PC e TV só eu não não tem a questão de delay né tem delay sim claro que tem mas isso não me afeta assim muito não meu negócio é analisar o que tá acontecendo e eu não tipo assim o delay ele é muito importante às vezes você vai fazer um escanteio aquilo acontece e tal mas eu vejo pela tendência mesmo aquilo ali esse escanteio deve acontecer o time tá muito em cima tá pressionando tá chutando muito tá finalizando o goleiro defende espalma muito não espalma porque às vezes tem isso também né se o goleiro espalma muito a bola a chance de escanteio é aumenta às vezes a bola sobrou ele espalma pra fora acontece muito então eu acho que dá pra ter uma noção mesmo sem programa mesmo sem streaming entendeu e uma coisa que você falou com relação ao ao vivo e a pré-live eu assim eu mando eu faço algumas pré-live mando também no meu grupo algumas pré-live mas eu sou totalmente a favor do ao vivo por quê? por exemplo se a gente faz uma pré-live de que um time de que um jogo vai ter um gol e meio na partida e tá pagando ali uma odd de 1 em ponto 28 passou o primeiro tempo inteiro não sai o gol o cara que fizer a entrada no segundo tempo um gol e meio a odd que ele pegou já é muito mais top então vai bater vai bater pro cara que fez a pré e o cara que fez o ao vivo mas o cara que vai ganhar mais dinheiro é o que fez o ao vivo perfeito eu vou dar um exemplo aqui prático disso aí que você falou agora no meu canal a gente tem uma lista igual eu falei todos os dias eu faço uma lista à noite e mando pro dia seguinte é uma lista que tem horário dos jogos e race é uma lista de race específica então por exemplo Real Madrid e Xerife jogaram aí minha lista vai estar lá race 3 Real Madrid race 5 Real Madrid race 7 Real Madrid por exemplo a pessoa que pegou aquilo lá pré-live no caso o race ele só abre na hora que o jogo tá na aba do ao vivo só que a pessoa consegue 15 minutos antes de entrar na aba do ao vivo ela consegue fazer uma pré-aposta naquilo ali ela vai pegar os greens também igual você falou a lista é muito boa ela vai pegar os greens só que eu não aposto antes porque eu quero pegar o melhor valor da odd então as vezes eu tô esperando Real Madrid ficou 15 minutos sem fazer escanteio a odd valorizou muito aí eu pego lá com uma odd bem melhor do que que você pegou você vai também tomar o green o green vai chegar pra você mas ele não vai ser tão valorizado quanto o meu entendeu então eu acho que a live é importante por isso também e você falou muita gente não sabe o que é race o que é race conta aí pra gente race é o mercado do primeiro a marcar X escanteios então por exemplo tem o race 3 race 5 race 7 race 9 o race 3 é o primeiro a marcar 3 escanteios então você vai botar o time por exemplo race 3 do Real Madrid você vai lá no mercado de escanteios vai estar lá primeiro a marcar 3 escanteios Real Madrid você vai entrar nesse esse é o race 3 é porque a gente que é familiarizada a gente tem a linguagem disso aí um cara pô o que é isso então é importante explicar pro convidado que tem uma noção lógico que eu manjo de race não é o meu forte mas eu manjo as vezes eu mando algumas lá mas é bom ter uma visão de uma pessoa que é especialista nesse mercado e trazer nessa noção pra galera eu abri caixinha de pergunta aqui vamos ver aqui quantas perguntas teve que eu fiz uma caixinha falando e tudo mais vamos ver aqui o Juliano Juliano Mundo perguntou qual é o seu esporte favorito pra apostar meu esporte favorito é futebol americano com certeza vendo que a temporada é tão curta que time você torce lá torce pro Patriots New England Patriots nunca ouvi falar é de começo aí é bom o time é bom hoje ainda não tá tão bom cara eu já assisti alguns filmes falando de futebol americano tem uns filmes top tipo o nome do time eu não manjo nada a história em cima os caras falam os nomes lá diferentes as jogadas nem que pode vou apertando lá pra ir passando é porque eu não manjo é top o Ale Fock perguntou qual é os seus medos meus medos cara meu medo é que o o treino esportivo nunca ganha a proporção que eu acho que tem que ganhar um dia no Brasil é as pessoas nunca levaram isso a sério sabe continuar levando aquilo de lado ah tá bom não é um trabalho direito tal esse é meu medo sabe eu quero que um dia isso vire um trabalho de fato que as pessoas entendam que aquilo ali é um meio de ganhar dinheiro que você tem trabalho pra fazer aquilo ali que não é uma vagabundagem que você tá ali trabalhando realmente é esse é meu medo cara caraca tá vendo galera pessoas assim como ele o caião eu se importam com esse mercado então precisa você ter uma análise diferenciada pra você ter um olhar clínico pra esse mercado porque cara eu acredito que assim lógico que a pandemia deu um tipo foi uma catástrofe né mas uma coisa que eu falo que potencializou muito mais esse mercado foi com relação à pandemia o que nós estamos vivendo hoje era pra gente estar vivendo daqui a 5 anos pra frente né então a gente tem que aproveitar esse momento de mostrar um mercado diferenciado um mercado que dá pra gente poder quantas pessoas desempregadas tem hoje no Brasil que pode sim tirar o sustento da sua família com esse mercado as pessoas só tem que ter um pouquinho de um mínimo de inteligência pra que isso aconteça é verdade? concordo totalmente 100% top o Edu Oliver perguntou você faz algum tipo de alavancagem? se sim qual método você usa? cara não faço não faz? não tem esse não tem isso na cabeça assim né cara eu quero alavancar minha banca um mês alavancar tanto eu não tenho isso é tudo natural pra mim eu só quero ser lucrativo minha meta é ser lucrativo sempre então no mês eu sou lucrativo até hoje eu nunca fui nunca tomei um hedge no mês né nunca fechou no negativo então isso que é importante pra mim eu tô crescendo minha banca naturalmente eu não tenho um método de alavancagem cara vamos alavancar vou fazer um soro por exemplo né um soro nunca fiz isso cara não gosto muito nunca fiz assim não faço profissionalmente sabe já fiz igual já fiz martingueio também não recomendo nada zero totalmente zero é amadorismo puro tá martingueio então eu acho que soro também não acho que é amadorismo tem gente que faz bem mas eu não faço pra mim não faço essa coisa de alavancar assim cara eu quero alavancar tanto em pouco tempo não gosto dessa coisa assim pra mim é muita pressão assim eu acabo errando eu prefiro fazer um negócio direito com análise tranquilo a longo prazo médio e longo prazo e avançando e isso é lucrativo todo mês e é isso aí galera isso é a técnica do soros na minha opinião top demais a sua nessa questão mas eu acho assim por exemplo se você quer alavancar sua banca por exemplo cara tira 10% da sua banca pra fazer isso por exemplo tem mil reais tira cem reais pra você fazer alavanca a gente precisa alavancar a banca inteira não tem necessidade alavanca com 10% da banca se perdeu é 10% no dia seguinte se você seguir uma metodologia dois, três dias você recupera então eu acho que dá pra fazer desde que você não seja um louco imediatista de comprometer a banca inteira claro igual eu falei que os soros e a alavancagem de banca tem gente que faz muito bem eu acho bom eu só não faço pra mim porque pra mim não deu muito certo eu não faço pessoal seu é pessoal meu totalmente pessoal é diferente do martingue igual eu falei martingue pra mim eu não recomendo pra ninguém entendeu eu acho que não deve fazer eu acho que é uma coisa que é assim pra dar uma besteira gigante o que é engraçado no martingue por exemplo tem alguns grupos de martingue por exemplo o cara tem lá 50 greens cara se ele tem um red ele perde o lucro nos 50 greens pô Edivan como assim se você entra com uma stake por exemplo se não bate você tem que entrar com 3 stakes na segunda entrada se não bate você tem que entrar com 6 e 12 e vai e vai cara se você bate ali tipo é lógico a galera não vai sair um escanteio no jogo vai sair mas você recuperar velho é muito muita treta às vezes até você recuperar você já perdeu o que você tinha exatamente e aí já é e aí você vai fazer o que vai fazer o que entendeu então cara eu não concordo eu não faço assim não aconselho então eu me perguntar eu falo cara não faz furada eu acho também agora diferente de estouros e alavancagem que eu falo cara tem gente muito boa e é legal faça eu não só não faço aqui entendeu é só isso cara sensacional cara para a gente finalizar aqui eu tenho um quadro que eu coloco que é o mesmo nome do do canal do do podcast que é o show de bola então eu quero saber para você o que é show de bola para você na sua família o que é show de bola minha família é o amor da minha família assim cara porque minha família é gigantesca sério gigantesca o que é gigantesco fala da gente aí a gente está explicando 100 pessoas meu avô você tem ideia meu avô um avô ele teve 15 irmãos sei lá sabe então só daí já vai puxando nossa árvore genealógica minha árvore genealógica é porra é o parte virapuera das árvores todas entendeu então é eu acho e a minha família é muito unida assim muito muito mesmo sabe está sempre junto sempre fazendo churrasco sempre agora na pandemia a gente sofreu muito por ter ficado eu fiquei nos Estados Unidos então eu estava lá sofrendo de longe e eles também sofrendo porque não conseguiam fazer nada agora que deu uma melhorada todo mundo vacinou e tal conseguimos fazer uma viagem viajamos agora e tal foi a família inteira a gente fechou praticamente um hotel fazenda inteiro só pra família caraca e foi maravilhoso eu amo a minha família demais assim é importantíssimo na minha vida top o que é show de bola pra você nos seus projetos daqui a dois anos é dois anos cara eu penso em show de bola seria ter muitas pessoas comigo assim me ajudando e eu ajudando elas sabe no canal mesmo do Telegram nas apostas eu quero levar pra vida inteira assim é o que eu penso hoje sabe posso mudar daqui a dez anos claro todas as pessoas podem mudar mas hoje assim é o que me motiva assim todo dia eu penso nisso meu foco é isso todos os dias e eu quero daqui a dois três anos estar maior nisso estar conseguindo ajudar mais pessoas estar conseguindo que mais pessoas acreditem no meu trabalho sabe que é um trabalho sério eu estudo pra isso então eu quero eu só quero isso daqui a dois anos ser mais reconhecido pelas pessoas um feedback bom assim sabe eu quero não decepcionar muita gente é só isso que eu quero cara eu penso sensacional e pra gente finalizar aqui o que é show de bola pra você nas suas realizações cara show de bola nas minhas realizações é acho que é viver elas com quem eu gosto assim porque eu amo sabe eu gosto de quando eu realizo minhas coisas assim eu sempre conto minha namorada conto minha mãe não sei o que quando você me convidou pra mim é uma honra estar aqui já falei falei com toda a alegria do mundo pra todo mundo foi uma realização pra mim entendeu então eu gosto de estar sempre junto com as pessoas que eu amo pra viver essas realizações junto com eles sabe eu acho importante sensacional sabe porque assim cara uma coisa que eu acho muito interessante e eu criei esse quadro assim tipo foi foi de foi de Deus mesmo que eu falo assim sabe que eu faço essas perguntas porque por exemplo todos nós passamos por dificuldades né então eu faço essas perguntas pra que por exemplo quando você tiver uma dificuldade você voltar nesse vídeo e você ler e você assistir de novo e você falar pô show de bola pra mim é isso show de bola pra mim é aquilo show de bola pra mim é isso que vai me motivar é como se fosse um combustível pra que você continue nessa empreitada por quê? porque quando eu fiz eu sempre falo aqui eu não chamo qualquer pessoa né é eu chamo pessoas que realmente eu me identifico com aquela aquela ideologia que eu sigo né então eu não vou trazer aqui por exemplo um cara que prega algo diferente do meu então eu vi muita verdade em você né quando eu fiz o convite assim é eu fiquei muito feliz de verdade todos os convidados que eu chamo eu fico muito feliz quando eles aceitam porque eu tenho a plena convicção de que foi certo o meu convite porque são pessoas que tem um nível de comprometimento com o mercado são pessoas que trazem algo diferente pra agregar né se vocês forem parar pra analisar o perfil deles que ele vai ele vai falar aqui dos dos meios dele galera um cara totalmente dedicado um cara focado é um cara que quer trazer de verdade algo pra agregar né e é isso que eu sempre bato na tecla eu não vou trazer aqui qualquer pessoa então irmão te agradeço demais mesmo de coração por você ter aceitado esse convite ter vindo lá do Rio de Janeiro né feito uma viagem longa aí pra poder estar aqui a gente bater esse papo que foi sensacional irmão te agradeço demais mesmo eu que agradeço demais Edivan muito obrigado mesmo por ter convidado sabe foi uma honra igual eu já falei inúmeras vezes é maravilhoso estar aqui com você valeu a pena cada hora viajada lá eu que agradeço de verdade estamos juntos sempre deixa aí fala do seu projeto como é que é o seu projeto você falou que está há pouco tempo nesse a questão do VIP tudo mais fala um pouco mais do seu projeto fala das suas redes sociais aí pra galera te seguir eu tenho um instagram reidosreices o nome reidosreices isso reidosreices é só procurar lá que você vai achar só tem ele é reidosreices isso perfeito reidosreices com c e s no final o telegram eu tenho o canal free que é o mesmo nome também reidosreices e tenho o canal VIP que também é o mesmo nome eu criei um canal no youtube agora tem uma semana atrás que só tem um vídeo lá que é um vídeo que eu explico como analisar um jogo da NFL por exemplo porque no meu VIP eu tenho uma entrada para a NFL ou para a NBA todos os dias uma pré-entrada que é sempre uma odd alta que eu faço lá para a galera e o meu primeiro vídeo do youtube é explicando como eu faço essa entrada a análise que eu faço no site de estatística e tudo mais entendeu então pode também conferir lá no youtube também é reidosreices também o nome show de bola e então pra te procurar por exemplo no instagram procurou lá reidosreices já manda uma mensagenzinha lá você já responde é você mesmo que responde sou eu mesmo tudo sou eu mesmo que faço sozinho show então por isso também que é difícil tem que ter tempo para tudo mas eu faço tudo sozinho instagram vai lá é só mandar mensagem no rei dos reis tem lá o link também na bio do meu telegram free só entrar no free lá que lá no free vai ter todas as informações que você precisar vai ter também as entradas do free também então pra quem quiser ficar no free mesmo pode ficar também tranquilo à vontade quem quiser no VIP só fala comigo também e é isso aí top irmão uma coisa que eu quero falar pra você continua tá continua nessa empreitada sua que você precisar de mim pode contar comigo vamos pra cima porque nós precisamos de mais gente engajada nesse mercado precisa de pessoas que realmente querem trazer uma metodologia diferente então assim continua no seu canal free continua no seu instagram continua no youtube levando conteúdo de graça pra galera porque eu tenho certeza que daqui a pouquíssimo tempo por exemplo no ano que vem você volta aqui você vai estar gigantesco e vai ser uma satisfação enorme poder acompanhar esse crescimento seu irmão se Deus quiser tomara que isso tudo aconteça mesmo com certeza obrigado aí pelas palavras são muito importantes pra mim e é isso aí muita sorte também no seu projeto projeto sensacional do podcast a gente não tinha nenhum ainda no nosso mercenário aqui então que dê muito certo também espero que você tenha muitos convidados maravilhosos que te ajudem muito que você cresça muito também tamo junto irmão galera é isso aí tamo juntão é nóis e até o próximo podcast show de bola que você tem even que você tem Abertura